Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pontele Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Bom dia, eu vou trazer pra vocês aqui uma notícia muito fera pra hoje, beleza? Aqui no caso, logo de começo aqui, a gente já tem essa imagem bem louca aqui Que foi postado lá no site da Mojo, beleza? O site lá que tá informando sobre as coisas da Minecon E eles informaram hoje, cara, que vai vir uma atualização no Minecraft Pocket Edition E o Windows 10 Edition também, cara, em que vão ser adicionados um pacote de skin E também vai vir com o capo, o Steve e a Alex, beleza? Como vocês podem estar vendo aqui, cara Vamos ler mais um pouco disso daqui, mas logo de começo Já peço pra você pra tá deixando aquele like, cara, pra dar aquela força Vamos tentar aí mais de 400 likes, a gente consegue, cara E obviamente, cara, se você for novo no canal Você pode estar se inscrevendo, que é de graça, mano E ajuda muito, muito mesmo Então bora lá, beleza? Eu tava aqui de manhã, agora são 8h55 da manhã, beleza? Eu fui lá no site da Mojo, porque geralmente eles sempre postam notícias E o Marsh Davis postou o seguinte, vamos dizer, o seguinte post aqui com o título Minecon 2016, peres de entrada, pegá-las enquanto estão quentes Bom, no caso aí, basicamente, eu já li aqui E tá escrito, basicamente, que eles vão estar lançando na Minecon No caso, hoje, não começou a Minecon ainda, mas eles já vão estar lançando Basicamente um pacote de skins aí Que vai vir, no caso, capas, cara No Steve e na Alex Eu não sei se vai ser pra você poder colocar na sua skin Mas eu acho que provavelmente vai dar sim E no caso, essas capas vão ser de Enderman, beleza? Então é bem interessante mesmo, toda a Minecon Se eu não me engano, eles trazem isso daqui, mas não pro MCP Então significa que essa aqui é a primeira novidade do Minecraft Box Edition E você tem até 8 de outubro, 8 não, 3 de outubro pra tá pegando ela, beleza? Acho que a atualização vai sair, então Então logo mais vocês podem conferir o download aqui no canal Como o Marsh Davis postou que vai sair hoje, a gente pode estar aguardando Porque eu acho que ele nunca deu um falho aqui, não Mas talvez tenha dado, né? Mas é só a gente confiar, então E no caso, pra console vai sair nos seguintes dias Amanhã, no caso E, cara, vamos rezar aí para vir mais coisas aí Aqui não é a parte do Minecraft Box Edition, beleza? Aqui é o pacote de skin pra computador ou pra, sei lá, Xbox Ou algo do tipo Mas, cara, vai ser muito interessante mesmo Então eu espero que vocês gostem, beleza? Então basicamente foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal, compartilha nos furitos Muito obrigado pelo Pouco, que são feras Rumo aí, galera, se está aqui a gente consegue Me sigam nas redes sociais que vão estar na descrição Twitter, Instagram e Facebook E é nóis, beleza? Eu tô um pouco enrolado aqui, não faço a mínima ideia por quê Acho que é porque eu tô muito animado, né, cara? Então é isso daí, hashtag farm Hashtag 1000 e 100k Tamo junto, galera Valeu!